A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL pastor que é Jesus suas ovelhas com amor sempre conduz elas somente atenderão a seu falar e só a ele seguirão sem vacilar vamos seguir ao bom Jesus sumo pastor com seu cajado nos conduz ao lar de amor onde repouso haverá junto a Deus e nada mais perturbará os santos seus Cristo Jesus nosso bom pastor nos agregou pelo seu amor sobre a cruz muito padecer agradecer pelas ovelhas sua vida dê am 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 Amém.